JBL no Pescoço 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 JBL no Pesco JBL no Pescoço 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 Você nem pensou que eu tava tão carente E vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Como pode alguém não ter um coração Um é forte, é certo, um outro é contramão Cunha, Deus e tchau Ai meu Deus Essa é pra sonhar os corações da patronal Como é que anda o seu coração Meu você deixou largado em minha mão Tô sozinho Fomos tão felizes, mas daí não Viver e compreender não teve compreensão Eu só queria um carinho E você nem pensou que eu tava tão carente E vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Fiquei mal Como pode alguém não ter um coração Um é forte, é certo, outro é contramão Fui adeus e tchau E você nem pensou que eu tava tão carente E eu não pensou que eu tava tão carente E você nem pensou que eu tava tão mal Como pode alguém não ter um coração Um é baixo certo, outro é contramão Cuidado e tchau Bora simbora, isso é leuzinho, aquele nosso livro Faz uma pegada de ouro É falando de amor Olha o que zê E é amor de verdade Que eu sinto por você Me dá só uma chance Vem ser meu bebê E é amor de verdade Que eu sinto por você Me dá só uma chance Vem ser meu bebê Meu parceiro, janeiro, compositor Essa é pra chorar nos paredons Alô, meu belomão Tô junto e misturado, meu vaque Bora simbora O nome dele é Daílson Teca Masso Guido, é percurso, meu vaque Alô, Larissa Fernandes Alô, Larissa, minha vaque Eu tô brigado com você faz tempo Mas eu não consegui te esquecer Já tentei de toda forma Para sair de você Você me machucou Me fez sofrer E tudo que eu quero É ficar com você Mas eu não sei o motivo E nem qual a razão Mas você não sai Do meu coração E é amor de verdade Que eu sinto por você Me dá só uma chance Vem ser meu bebê Que é amor de verdade Que eu sinto por você Me dá só uma chance Vem ser meu bebê Iê, iê Bora simbora O nome dele é Daílson Teca Pra ninguém Ai meu Deus E nem o seu compositor Bora gente Com o rozeiro Oivaque É tão chegando Meu Belmão Meu parceiro Matheus C.T. Gravando tudo ao vivo Eu tô brigado com você faz tempo Mas eu não consegui te esquecer Já tentei de toda forma Para sair de você Você me machucou Me fez sofrer Mas tudo que eu quero É ficar com você Mas eu não sei o motivo E nem qual a razão E você não sai Do meu coração E é amor de verdade Que eu sinto por você Me dá só uma chance Vem ser meu bebê E é amor de verdade Eu sinto por você Me dá só uma chance Vem ser meu bebê Vem ser meu bebê Isso é Leozinho Roque Ai meu Deus A canção Meu geniço Compositor Obrigado pela canção Como vou ter misturado Meu Roque Ai meu Deus Alô meu parceiro Jepson Forrozei Vamos voltar e misturado Meu Roque Chegou Eu pisei Do raquete Essa é pra tocar No paredões Bora Essa é a pegada de ouro Bora meu parceiro Até o CD Ela pensou Que eu não ia superar Minha cabana que a jaça Ia me desmatelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Porque eu era proteína E tinha Deus no coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E não quero mais O seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Foi ela quem corre atrás Pode tentar tudo Eu não volto pra você E eu mesmo Tô enganado E é você Quem vai sofrer Pode tentar de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo Tô tento desprezo Sou eu quem Vou desgraçar Tão, menino Volta a batata No, para, e nós Essa é a pegada de ouro Dei a volta por cima e morrer pra ela O homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e morrer pra ela Como é que se faz Hoje é alguém que vai atrás Pode tentar tudo Eu não volto pra você E eu nem vou enganar E é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo que me fez Sou eu quem me desprezar Essa é a pegada de ouro Esse é o nosso soninho lá do vaguete Simbora, é perdona do vaguete E aí Meu mundo inteiro está estreito Meu parceiro na seguida Alô, Léo Percurso Segura o piticado raquete Simbora Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ver com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Hoje está com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Gachaça vai me matar Tô batendo, meu dovinha Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô batendo, meu dovinha Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Lava a curieira Lava a curieira Lava a curieira Meu parceiro na seguida Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ver com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Gachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Vai menina Essa é a pegada de ouro Segura Para meu parceiro Matheus Cedei Vai estar a diversão Segura menina Essa é a pegada de ouro Essa é a pegada de ouro Menina dos olhos bonitos Menina dos olhos bonitos Cabelo completo O que aconteceu Eu vejo você muito triste Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar Bota na batida Do vaqueiro Daí eu sou o tempo Se bora Alô, isso é vaqueiro É meu vaqueiro Eu não vou ter me jurado Só vou ter uma pegada de ouro Pepe, tomo, paredão Daniel, paredão Tomo junto, meu vaqueiro Ah, meu Deus Meu parceiro Daniel Barbosa Tomo junto, meu jurado Menina dos olhos bonitos Cabelo completo O que aconteceu Eu vejo você muito triste Se eu recomeço E quem se perdeu Lembre, vem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo doce Fez me apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Da rola de erro Só pra mim é uma Ai, meu Deus Se você é dança e vaqueiro Vós vão pegar na de ouro Aí que começa o se ator O aproximador oficial Da pegada de ouro Menina dos olhos bonitos Do cabelo completo Do cabelo completo Do que aconteceu O beijo que você é muito triste Se eu recomeço E quem se perdeu Lembre, vem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me apaixonar O beijo que você me deu Aquele beijo doce Fez me apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Vou deixar de ser vaqueiro Cavaleiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Cavaleiro Só pra te amar A canção, meu vaqueiro Meu parceiro Tascido da quadrião Homem da caneta fiar Bora simbora Esse é o posão Pegada de ouro Diretamente pra instante Alô, Matheus CD Meu vaqueiro Cavando tudo ao ver Chão! Olha o piseiro Apaixonado do vaqueiro Bora simbora! Seu posão pega pior Bora meu parceiro Mamá vaqueiro! A gente conversa Sem usar palavras Só pelo jato E quando cê prende Seu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura Como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É dificante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O romance desapegado Alô Marisa Fernando Minha vaqueira Alô Marisa A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende Seu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura E faz loucura Como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É dificante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita Nosso jeito é amar O romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra vida perfeita Na vida perfeita Nosso jeito é amar O romance desapegado Isso é o Léo Seu vaqueiro Fazão pegada de ouro Meu parceiro Matheus Cedei gravando Tudo ao vivo Ah, meu Deus Alô, meu vaqueiro Daniel Tanto junto Retirado, meu vaqueiro Eita, menino Fingindo que o vizinho do vaqueiro Se apegaram de ouro Bora Essa é pra tocar nos barrenões Vai Bora, meu parceiro Daniel Não parei no inocente Segura o vizinho do vaqueiro Vai E tá chegando o verão Bora tocar, você Manda um WhatsApp Pra todos os solteiros É na beira da praia E hoje vai rolar Um batido de novinho Jogando a rababa E tá chegando o verão Bora tocar, você Manda um WhatsApp E pra todos os solteiros É na beira da praia E hoje vai rolar Um batido de novinho Jogando a rababa Para o ar Fleck, fleck, fleck Sona, trava o pau na rabetona E tu pedindo agora Toma, fleck, fleck, fleck Sona, trava o pau na rabetona Chega pra cá, novinha Tô pedindo agora Toma, fleck, fleck, fleck Sona, trava o pau na rabetona Chega pra cá, novinha Tu pediu agora Toma, fleck, fleck, fleck Sona Para a abertona Vai com a novinha Tu pediu agora Toma, fleck, 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 fleck O nome dele é Matheus C.10 Vitória do Inibrança Simbora Essa é a pegada de ouro Vai, vai Alô meu parceiro E tá chegando o verão E tá chegando o verão Bora, toca o café Manda o WhatsApp Pra todo mundo solteiro É na beira da praia E hoje vai rolar Combate de novinha Jogando a rabo para o ar Fleg, fleck, fleck, fleck Sona, trava o pau na rabetona Chega pra cá E pra cá E... Agora tô em black, 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 sona Trava o pau na rapetona Chega pra cá novinha, tu viviu agora Essa é a pegada de ouro De ouro, piseiro Bota pra tocar no barilhão Repetono do raquete O nome dele é mais subido, meu parceiro tá esteca Seguro, piseiro do raqueiro Ei, piseiro, piseiro do raqueiro, repete o valor Sai pra lá com esse sorriso Não tem nem perigo de eu te beijar Tudo que eu passei contigo Pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirando seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer nada, quem só me faz bem Não caiu ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nem contra a mulher daquela E fez aquele quadro novo no amor Foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nem contra a mulher daquela E fez aquele quadro novo no amor Foi ela, foi ela Sai pra lá com esse sorriso Não tem nem perigo de eu te beijar Tudo que eu passei contigo Pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirando seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer nada, quem só me faz bem Não caiu ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nem contra a mulher daquela E fez aquele quadro novo no amor Foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nem contra a mulher daquela E fez aquele quadro novo no amor Foi ela, foi ela Essa é a pegada de ouro, senhora Você é nacional e inglês de vaqueira Jura Alô meu pé no pulo Chão Zé Belmoto, tamo junto e me chorar Alô meu brilho santo Segura os vaqueiros que estão na área Simbora Anda de carrão, tem caixa de praia Viaja de avião, toma vinho pra carro Cartão sem limite, estoura do cagão Pode ter quem goste, mas eu não sou fã É saber a verdade, deixa eu acrimei O meu rei, matou-no-dou, soldado que eu peguei Nem quem não goste mais, eu sou assim Sou lá do interior, sou matou-no-dou-raiz Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou maduro do Nutella, sou maduro de verdade Não toco no interior, todo mundo sabe Não sou maduro do Nutella, sou maduro de verdade Não toco no interior, todo mundo sabe Não sou maduro do Nutella, sou maduro de verdade Não toco no interior, todo mundo sabe Não sou maduro do Nutella, sou maduro de verdade Equipe foi na corda de salqueiro Alô equipe do desmantel, lutamos juntos e misturados Anda de carrão, tem caça de praia, viaja de avião Toma avião, cagada, cartão CNP, estoura com o Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã E essa meira verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito, mas tudo, sou daqui bebeu Tem quem goste, mas eu sou assim, sou lá do interior Sou mato do raiz, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, troco no interior Todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Ai meu Deus Só fós, não pega de ouro Se é Léozinho, aquele inato subindo Tamo junto, meu raqueiro Meu parceiro, Zéio Suteco, Márcio Guido Léo Perturso, agora simbora Alô, Tânia, o meu raqueiro, essa é a tua cara Olha o TTT do raqueiro, menino Essa é a pegada de ouro Eu vou lhe dar o meu telefone Ligue pra o meu celular Quando tocar, eu vou lhe atender Se identifique pra eu lhe reconhecer Desejo nunca marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo nunca marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Se você tá sozinha, eu também estou Quem sabe até encontramos um novo amor Que há muito tempo nós vivemos a procurar Quem sabe até encontramos um novo amor Que há muito tempo nós vivemos a procurar Se você quer um novo amor Que há muito tempo nós vivemos a procurar Se você quer um novo amor Só pra te dar Só pra te dar Marcar com você Marca para o meu amor Marcando encontro, você vai Eu também vou Quem sabe até encontramos um novo amor Que há muito tempo nós vivemos a procurar Quem sabe até que encontramos um novo amor Que há muito tempo nós vivemos a procurar Se você quer um amor verdadeiro Ligue pra mim, por favor, ligue ligeiro E ganha o coração desse vaqueiro Que está cheio de amor só pra te dar E ganha o coração desse vaqueiro Que está cheio de amor só pra te dar Calma na presença, pegada de luz Alô meu parceiro, vai o sopro Paridão, não me meto, mexe lá, nem duro Alô meu grande santo Chama no viseiro dos vaqueiros Meus amigos me dizem, bora ficar beco Hoje rola boatos que no Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro Empurra-se com a toneira a boato, vira viseiro Empurra-se com a toneira a boato, vira viseiro Toca, piseiro de dedo, não tá entendendo não Tu foi batendo passinho, a capital virou certo Toca, piseiro de dedo, tá desatualizado Agora tem as bandas tão imitando o teclado Toca, piseiro de dedo, não tá entendendo não Tu foi batendo passinho, a capital virou certo Toca, piseiro de dedo, tá desatualizado Agora tem as bandas tão imitando o teclado Meus amigos me dizem, bora ficar beco Hoje rola boatos que no Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro Empurra-se com a toneira a boato, vira viseiro Empurra-se com a toneira a boato, vira viseiro Toca, piseiro de dedo, não tá entendendo não Tu foi batendo passinho, a capital virou certo Piseiro de dedo, tá desatualizado Agora tem as bandas tão imitando o teclado Toca, piseiro de dedo, não tá entendendo não Tu foi batendo passinho, a capital virou certo Piseiro de dedo, tá desatualizado Agora tem as bandas tão imitando o teclado O nome dele é da Estéca, segura Meu pastor Léo Percusa, fora o Márcio Quinto Essa é a pegada de ouro Em nome de reproduções Essa é nação linda, 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 quente, segura A CIDADE NO BRASIL